Música Música Abibora, abibora Abibora, abibora Abibora, abibora Abibora, abibora Abibora, abibora O que é o velhão? 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 É o velhão? E a garada é... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Vá, duvai! 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 Amém. 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 Vamos lá no dia, vamos lá ninho, vamos lá no dia Vamos lá e vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Oi!